Pessoal, essa aqui é a placa do climatizador de Electrolux Está ali desmontada, depois eu vou acabar de montar ele E eu notei que não estava chegando tensão Aqui nesse ICI aqui que funciona igual uma fontezinha Depois eu vou completar o vídeo colocando as tensões que eu consegui medir aqui Eu vi que esse indutor aqui, ele não estava Não estava dando nada O indutor geralmente quando você mede ele com multímetro em escalão, ele dá curto Aqui ele estava dando como se estivesse aberto Então eu tirei ele, coloquei para medir Realmente estava ruim Coloquei nessa gigazinha aqui de teste, deu ruim Aí peguei dessa outra placa aqui Que eu tinha de sucata E aqui, esse aqui é o bom, vou fazer o teste aqui Ele é de 2,2 mmR, de acordo com as cores aqui O código de cores está meio desbotadinho, mas é vermelho, vermelho, vermelho Então é isso, 2,2 mmR, 12,6 ohms, o que está bom Eu vou trocar aqui e depois eu vou medir as tensões aqui E posto aqui também Ok Ok